Olha que interessante, aqui a gente tem o CLP e as cartas de entrada e saída de sinais digitais e analógicos, temos um variador de velocidade, também conhecido como inversor de frequência, todos os relés da parte de comunicação das entradas e saídas digitais, uma chave de reversão para a rede e UPS, ou seja, um no-break, e todos os dispositivos de proteção, aqui os bornes devidamente identificados e todos tagueados na parte de sinal e também na parte de potência, nesse quadro de comandos elétricos e automação.